Música Sorria, porque já é dezembro e você está assistindo o Espaço de Santa. É sempre bom ouvir duas notícias boas logo de cara, né? Agora chega de papo, porque hoje é dia de entrevista, aplicativo e matéria. Eu sou Milton Jung, jornalista, e estou no quadro Cá Entre Nós. A Unisanta proporciona aos estudantes oportunidades de intercâmbio para diversas universidades do exterior. No ano que vem, os alunos do novo curso de Psicologia terão a chance de participar desse projeto. O professor Eduardo Santos, coordenador do Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento Humano e Social da Universidade de Coimbra, visitou a Unisanta e conversou com a nossa equipe. O que está previsto é que, havendo um curso de Psicologia, nós queremos de facto que haja intercâmbio, mobilidade de estudantes e de professores. O curso começa no mês de Fevereiro. Os alunos já poderão deslocar-se para pequenos estágios de investigação, para frequentar cursos, para assistirem a congressos. Nós temos um congresso internacional em junho, ainda data a definir, portanto, só no mês de dezembro é que saberemos as datas exatas. Será um congresso sobre counseling psychology, um congresso em língua inglesa, que será feito pela Universidade de Coimbra, pelo nosso instituto, e pelo Departamento de Educação e de Aconselhamento da Universidade Estadual de Nova Iorque. Portanto, é algo que fazemos com popularidade e já deixamos este convite aos alunos e aos professores para estarem connosco em junho e será uma boa maneira de nós começarmos, de facto, a incitar esta parceria. Ao nível de investigação, ao nível de formação, pensamos também poder entrar em estratégias da EAD, que, de facto, facilitam e quebram as distâncias físicas. Portanto, neste momento, a expectativa é grande, a esperança também é grande, que daqui possam, de facto, sair projetos científicos comuns, projetos de dupla titulação em termos de cursos e tudo mais que, entretanto, depois o tempo nos for deixando de fazer. Oi, meu nome é Caio, sou estudante da FFESP. Eu indico o Breaking Bad, é uma série onde o professor de química está falido, descobre que tem câncer e começa a produzir metafetamina. Fica a dica. A química é, bem, tecnicamente, a química é o estudo de matéria, mas eu prefiro ver ela como o estudo de mudança. Você entendeu o que eu disse a você? Sim. Lung cancer. Inoperable. I'm sorry. I just need to make sure you fully understand. Hey, come to my news now. It's about 700 grand. It's a pretty good home. It's easy money. Why are you here? But you know the business. And I know the chemistry. We're coming home so late and we're just left wondering where are you here? Tell me why you're doing this. Seriously. I am awake. All right, we're going to make a lot of money. So if you want to make more money and keep the money that you make, better call Saul. Three million dollars for three months a week. Be on notice. We got new players. Now we don't know who they are or where they come from. But they possess an extremely high skill set. Say nighly as you. Stop trying to justify this whole thing and admit you're in danger. I am not in danger, Skylar. I am the danger. I will not have my children living in a house where dealing drugs and hurting people and killing people is shrugged off as shit happens. How'd you do it? How'd you do it? I'll do it. Do it! The money, Skylar. Where is the rest? Skylar. Where is the money? I have lived under the threat of death for a year now. And because of that, I have made choices. I alone should suffer the consequences of those choices. No one else. And those consequences they're coming. O online de hoje é pra quem gosta de competição e conhecimentos gerais. O aplicativo Perguntados está no mercado há 5 anos e ainda não saiu de moda. Está pronto pra começar? Encarar esse desafio? Para acessar o jogo basta fazer o cadastro por e-mail ou Facebook. A plataforma está disponível para Android e iOS. Agora escolha com quem jogar. Pode ser o amigo ao lado, o amigo da rede social ou um adversário aleatório. Prontos? Basta girar a roleta. Irá aparecer na plataforma as opções modo de jogo clássico ou duelo. Vamos entrar no clássico. São 6 áreas de opções. Arte, ciências, história, geografia, entretenimento e esportes. Se você errar, passa a vez ao oponente. O jogo termina quando um dos dois completam as respostas em todas as áreas. O desafio do jogo é vencer o amigo enquanto aprende questões contemporâneas e históricas. O aplicativo pode ser também uma grande forma de estudos, interativa e com muita diversão. Além do modo de jogo, o aplicativo permite a opção missões e troféus. E eu tenho uma dica para quem está aprendendo outra língua. O jogo dá para ser disputado em vários idiomas. Inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e japonês. Esse deve ser bem difícil, mas desafie-se o quanto quiser. Política, esportes e amor pela profissão foram os assuntos abordados pelo jornalista Milton Jung, que é o convidado do Cá Entre Nós de hoje. Meu pai é jornalista como eu tenho um tio e um padrinho jornalistas. E eles naturalmente me levavam para a redação do rádio ou para a redação do jornal. E eu fui convivendo com essa realidade desde muito pequeno. Então era quase que natural seguir essa carreira. É bem verdade que eu tentei em determinado momento mudar esse rumo. Eu fui fazer educação física, mas as aulas de anatomia não me ajudaram muito e eu acabei seguindo pelo jornalismo mesmo. Então eu não tenho dúvida, meu pai me influenciou muito para o bem, principalmente, e para fazer o jornalismo. Eu comecei efetivamente em 1984 como estagiário num programa de rádio. Não por acaso na rádio em que meu pai trabalhava. Foi ele quem me conseguiu aquela vaga que não existia de estagiário dentro da emissora. Mas não ganhei nenhum tostão por causa disso. Ganhei muita experiência e comecei fazendo o que era o meu grande sonho na época. Fazer um programa de esporte amador. O que significa esporte amador? Hoje em dia quase nada. Mas qualquer esporte que não fosse futebol se encaixava nesse programa de esporte amador. Era o único programa de esporte amador no rádio do Rio Grande do Sul, na rádio Guaíba de Porto Alegre. E eu tive a possibilidade de ser redator e produtor desse programa logo no início como estagiário. Em pouco tempo eu acabei fazendo também outras funções ali dentro. Em seis, sete meses eu já era o dono do programa. Quando me formei aí me convidaram para passar a fazer reportagens de futebol. E foi dali para frente a minha carreira. A imagem basicamente é a imagem cada vez mais a apresentação nas duas frentes são muito parecidas e a gente hoje tem que ter esse controle. Mas fundamentalmente a imagem. Por quê? A forma de falar a expressividade ela é necessária. Para te dar um exemplo eu apresento parte do meu programa na Rádio Saberim em pé. Sem que ninguém esteja me vendo. Estão até. Porque hoje nós temos câmeras dentro do estúdio. Mas eu apresento em pé porque isso me dá expressividade na maneira de falar. Mesmo que as pessoas não estejam me vendo. Então seria a mesma coisa que eu estivesse apresentando em pé diante de uma câmera. A ideia é a mesma. Passar expressividade. Porque isso vai ajudar isso vai dar sustentação para a mensagem que você está transmitindo. Mas basicamente é a imagem a grande diferença que nós temos hoje. O rádio jornalismo de uma maneira geral em vários estados brasileiros São Paulo principalmente tem crescido a sua audiência inclusive se desconectando dos demais segmentos de rádio. Então as emissoras jornalísticas tem crescido muito de audiência nesses últimos tempos. O que mostra a verdadeira força do rádio hoje em dia. que tem sido um veículo que tem sido valorizado pelo público. Então não é só a rádio CBN mas não tenho dúvida de que as emissoras que tem crescido de audiência o fazem porque valorizam os profissionais que tem. E são esses profissionais que fazem com que aquele veículo ou aquele produto tenha qualidade suficiente para conquistar mais ouvintes. eu realizei alguns dos meus sonhos um deles eu até contei para você nessa entrevista que era narrar uma partida de futebol uma final de campeonato com o meu time de coração jogando e este foi um sonho realizado. Mas eu me sinto muito realizado com todos os trabalhos que eu realizei até agora que eu passei até agora o rádio no jornal em revistas porque tive oportunidade de escrever na revista época São Paulo também na última página escrever crônicas coisa que eu jamais imaginava o jornalismo já me deu muita coisa então seria até talvez eu seria injusto com o próprio jornalismo se eu dissesse eu ainda tenho grandes sonhos a realizar. Eu estou vivenciando este sonho há 34 anos que é o sonho de fazer jornalismo mas fazer jornalismo com equilíbrio com responsabilidade se tem algo que eu busco ao fazer o jornalismo este algo é construí-lo com base na credibilidade e isso é um sonho que eu estou vivenciando é um sonho que eu estou realizando. E aí gostaram de assistir a entrevista com imagem e som com o cara que vocês só estavam acostumados a ouvir a voz? Bom o Espaço Nissanta de hoje fica por aqui se você quiser assistir a segunda parte dessa entrevista confira o Espaço Nissanta de amanhã até lá! e aí a a a a a a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma